Hoje em dia as câmeras estão por todo lado e por conta disso a nossa privacidade pode ficar um pouco comprometida em alguns momentos. E com a chegada dos drones nós precisamos tomar ainda mais cuidado. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira! O drone filmou o que ninguém poderia ver. Homem preso no pântano Os drones podem sim violar um pouco a nossa privacidade, mas este caso prova que eles também podem trazer benefícios para a nossa vida. Este drone estava sobrevoando um pântano quando percebeu que havia um homem no meio das plantas. O idoso de 75 anos estava preso e não conseguia sair. E foi com a ajuda do equipamento que a equipe de resgate conseguiu descobrir onde ele estava e salvá-lo. Tigres brincando Fazer imagens de tigres e outros predadores pode ser muito difícil e certamente ninguém conseguirá se aproximar tanto de um grupo tão grande desses animais como este drone conseguiu. Mas parece que nem o drone escapou dos tigres, que acabaram confundindo o objeto com algum pássaro e resolveram caçá-lo. Nas imagens você pode ver o drone sendo perseguido e depois os tigres brincando com ele como se fosse um brinquedo. Mas talvez eles nem tenham imaginado que o drone fosse um pouco mais saboroso do que de fato era e acabaram ficando um pouco decepcionados com o objeto. Queimadas No ano passado algumas partes do nosso planeta foram completamente devastadas por incêndios. E muitas pessoas não tem noção de como o cenário ficou depois do fogo, até porque é bastante difícil filmar esses locais. Mas com a ajuda de um drone foi possível registrar imagens do cenário catastrófico, que foi depois que o fogo passou por alguns lugares. Essas imagens foram feitas em uma floresta de Portugal que foi consumida pelas chamas. Como podemos ver nas imagens, a paisagem ficou completamente destruída, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Atingido no ar Você viu em um dos casos anteriores que os tigres acabaram confundindo o drone com um pássaro ou algum animal voador. Mas parece que não só os tigres que podem se confundir. Isso porque nessas imagens você pode ver um momento extrema em que o equipamento foi atingido por um pássaro que estava passando pelo céu. Ao que tudo parece, a ave não atingiu o drone acidentalmente. Ela estava mirando o objeto para derrubá-lo. Filme de casamento Nós sabemos que um casamento pode ser muito caro, e algumas pessoas gostam de tentar economizar em algumas coisas, como foi o caso destes noivos que decidiram contratar uma equipe mais barata para fazer as imagens do casamento. O problema é que as pessoas da equipe contratada não parecem ter muita noção de como se pilota um drone, e o filme de casamento deles acabou com este resultado. Para deixar tudo ainda mais engraçado, o drone atinge o casal em cheio no meio do processo. Bom, eu posso estar enganado, mas acredito que não era exatamente isso que os noivos estavam esperando, né? Passeando com o cachorro A tecnologia serve para facilitar a nossa vida, e já vimos nos filmes de ficção científica diversas vezes robôs que realizam tarefas por nós. Mas esta pessoa teve a ideia genial de usar um drone para realizar uma tarefa que muitas pessoas detestam, levar o cachorro para passear. E pelo jeito a ideia acabou dando certo. Mesmo que o cachorro seja relativamente grande, o drone consegue o conduzir. O melhor disso tudo é que o dono pode controlar o passeio do sofá, preservando sua privacidade. Como nós já dissemos no começo do vídeo, hoje em dia os drones permitem que as pessoas invadam a qualquer espaço e façam imagens. Mas não são todas as pessoas que aceitam esse fato tranquilamente. O homem dessas imagens, por exemplo, não parece ter ficado muito feliz com a invasão do seu quintal, e resolveu expulsar o equipamento das suas terras como conseguia. Mas a pessoa que estava controlando o objeto, acabou sendo mais rápida e conseguiu desviar da bala. Ainda assim, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Salvando o drone Este drone resolveu se arriscar nadando ao longo de um canal para tentar salvar o seu drone que poderia cair na água. A pergunta que fica é, será que se fosse uma pessoa se afogando ele nadaria tão rápido para salvá-lo como nadou para alcançar o seu drone? Fantasma flagrado pelo drone Depois de adquirir um drone, a primeira coisa que você quer fazer é testá-lo. Este homem resolveu fazer isso em um campo, mas ele acabou encontrando algo que não estava esperando. Ao longo da sua exploração, ele flagrou com o drone uma figura bizarra. Essa história já é assustadora o suficiente, mas ela ainda fica pior, pois a figura acabou sendo associada a uma lenda local de uma menina com os olhos pretos. A figura já teria sido vista por algumas pessoas na região. Seja como for, as imagens são de arrepiar. Usina de carvão abandonada Algumas pessoas gostam de fazer expedições e explorar locais abandonados, como esta usina de carvão que você está vendo nas imagens. Mas nem todo mundo tem esse espírito aventureiro. E se você não é do tipo que escala prédios em ruínas, pode saber exatamente como o lugar é, sem sequer precisar sair de casa, já que o drone filmou todo o lugar para você. Pelo vídeo, é possível conhecer todo o lugar. Prédios abandonados Você provavelmente conhece alguma história ou já assistiu a um filme de terror que se passa em um prédio abandonado. Por isso, às vezes, nós podemos ter curiosidade e medo na mesma proporção. Nesses casos, usar um drone pode ser a melhor opção. Assim, você consegue matar a sua curiosidade e explorar o local, mas não precisa de fato ir até lá. Esta fábrica abandonada, por exemplo, possui muitas histórias sobre supostos fantasmas e para explorá-la, algumas pessoas usaram um drone. E agora, qualquer pessoa consegue acesso às imagens do local na internet. Drone assustador Ainda que a maioria das pessoas já esteja bastante habituada com os drones voando e filmando tudo por aí, algumas ainda podem se assustar quando veem um deste pela primeira vez ou quando são pegos de surpresas. Como é o caso deste homem que estava em um campo de golfe quando avistou o drone que estava filmando o lugar, ficou muito assustado. Ele parece ter se preparado para atacar o que quer que fosse, mas no fim, não era necessário. Pelo menos, nós ficamos com estas imagens engraçadas, né? Naufrágio Com certeza, não é muito fácil fazer imagens de um naufrágio em alto mar, mas graças aos drones, nós conseguimos ter esta vista privilegiada deste navio afundando. É impressionante a rapidez com que o gigante navio é engolido pela água e vai para o fundo do mar. O dono deste barco, que teve um grande prejuízo, é quem não deve ter ficado feliz com estas imagens. Cemitério de Bicicletas Talvez não tenha ideia de que algo assim possa existir, mas para provar que realmente existe, um drone fez destas imagens do alto de um enorme cemitério de bicicletas esquecidos que fica na China. As imagens são realmente impressionantes. À primeira vista, parece se tratar de uma floresta ou algo do tipo, mas se trata de um aglomerado de ferro velho abandonados. Colheita no meio das chamas Você pode ter visto muitas coisas bizarras e inacreditáveis, mas eu aposto que você nunca viu algo como estas imagens. Alguns agricultores do Colorado estavam tão desesperados com as perdas das suas plantações para o fogo que resolveram arriscar as suas próprias vidas e tentar colher o que restava. As imagens são de arrepiar. As máquinas passam muito perto de onde o fogo está, mas esta era uma das únicas alternativas para os fazendeiros da região, já que o fogo se espalhava em uma velocidade muito alta. Trânsito na China Para aqueles que acham o trânsito das grandes capitais brasileiras muito movimentado, veja agora como é o trânsito chinês visto de cima em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo. As imagens são muito impressionantes. As estradas ficam extremamente lotadas, como se fosse um rio de carros. Lago Dividido A natureza reserva sempre as suas surpresas e belezas, e vendo as imagens deste enorme lago dividido ao meio por uma ferrovia, podemos perceber que existem muitas belezas ao redor do mundo que ainda não conhecemos. É como se o lago tivesse se dividido ao meio e cada um dos seus lados ganhou uma tonalidade completamente diferente. Parece inacreditável, mas na verdade este fenômeno não é tão incomum assim, e dá devido às diferenças de salinidade e profundidade entre os lagos do lago. A primeira vista, essas imagens nos lembram filmes alienígenas, mas será que seriam os ETs os responsáveis por esta verdadeira obra-prima no meio de uma plantação? Bom, a resposta para isso ainda é um verdadeiro mistério, e várias pessoas estão investigando a aparição de símbolos no meio de campos e plantações. Se esta for uma tentativa de comunicação dos alienígenas, espero que seja apenas uma mensagem amigável. Este documentarista resolveu usar um drone para tentar mostrar como os porcos são tratados em fazendas onde eles são criados para abate, e o que ele descobriu com estas imagens pode ser perturbador. Então, se você é sensível a esse assunto, é melhor se preparar. Este lago vermelho que você pode ver nas imagens é onde as fezes e urina dos animais são despejados, e é assim que os animais ficam presos dentro de pequenos espaços. Pneus queimando Este drone registrou imagens assustadoras de uma fumaça completamente preta saindo de pneus que estavam sendo queimados. Pelas imagens, a gente consegue ter uma noção que a fumaça dos pneus vai parar bem longe do lugar onde o fogo está, e esta fumaça pesada pode ficar por semanas no ar da região, intoxicando tudo ao seu redor. Fuga pega no flagra As crianças de hoje em dia não contam com tanta privacidade, e alguns dos seus planos podem acabar sendo descobertos de forma muito mais fácil, como estas crianças que acabaram sendo pegas no flagra quando tentaram fugir da escola pelo telhado. É, os drones podem nos ajudar muito, mas eles também têm lá os seus contras, né? Iate no canal Imagine você abrir a janela e se deparar com um iate gigante como este passando pelo canal. Bom, o dono deste não se importou muito e resolveu dar um passeio pelo canal holandês. O mais impressionante é que o iate é gigantesco e temos a impressão que ele ficará preso no canal a qualquer momento. Mas parece que tudo deu certo, afinal o dono deste barco não iria arriscar colocar algo tão valioso em perigo. Palhaço no meio da plantação Essas imagens podem até ser um pouco engraçadas, mas poderiam facilmente estar em um filme de terror. O drone estava filmando uma plantação de milho em cima quando flagrou um palhaço que estava passeando por ali, mas parece que ele não estava ali como convidado, já que é assim que avistou o drone, saiu correndo e se escondeu. Vulcão Se tem um fenômeno da natureza que nós não conseguimos filmar com precisão, já que não conseguimos nos aproximar, este fenômeno é a erupção de um vulcão. Mas este drone conseguiu se aproximar da cratera de um vulcão em erupção e fazer estas imagens impressionantes da lava. Mar de tartarugas Normalmente nós não vemos muitas tartarugas nadando na superfície do mar, mas veja só estas imagens feitas por um drone durante um período de nidificação das tartarugas marinhas. Neste período, elas saem do mar para fazer os seus ninhos e colocar os ovos. E por conta disso, este verdadeiro espetáculo da natureza pode ser visto. E ver esta cena que aconteceu em uma praia da Austrália de cima é ainda mais impressionante. Podemos ver a quantidade de tartarugas que estão se dirigindo à praia e são milhares delas. Fogos de artifício Os fogos de artifício garantem um verdadeiro espetáculo e as pessoas se reúnem para assistir este show em datas comemorativas como o Ano Novo. Mas você provavelmente nunca viu fogos de artifício desta perspectiva. É assim que o show de fogos é visto do céu. Canguros E não são apenas tragédias e fenômenos bizarros da natureza que os drones nos permitem assistir de uma vista privilegiada. Este, por exemplo, filmou uma cena fofa de um canguru correndo atrás de um drone. Bom, as imagens são bastante fofas, realmente, mas se o canguru tivesse alcançado o drone, provavelmente não estaremos vendo estas imagens e o drone teria sido completamente destruído. Se você adora bisbilhotar a vida alheia, você deve amar as capturas incríveis que os drones tiram por aí, mundo afora, com imagens surreais e hilárias. Os drones já são atualmente utilizados para içar mangueiras de combate a incêndios e em prédios altos e lançar retardantes de fogo. Os Fire Drones podem mapear a cena de um incêndio e identificar pessoas presas usando uma câmera térmica e uma câmera RGB. Os seus desenvolvedores afirmam que sensores de oxigênio, gás e toxidade podem ser adicionados para examinar a estrutura, toxidade e distribuição de calor do ambiente. As cenas imortalizadas pelo filme Tubarão, de 1975, contribuem ainda mais para o medo coletivo. Afinal, quem nunca esteve na praia e se perguntou, e se aparecer um tubarão aqui? Foi exatamente o que aconteceu com um banhista na praia de South Beach, em Miami, nos Estados Unidos. Imagens gravadas por um drone mostram um homem relaxando no mar, enquanto um tubarão martelo se aproxima. Por sorte, o tubarão também estava calmo e nada de pior aconteceu. Já pensou fazer a sua refeição nas alturas com uma vista incrível do Rio de Janeiro? Pois é, é isso que o Diner in the Sky oferece, experiências gastronômicas a 50 metros do chão. A estrutura do Diner in the Sky proporciona uma vista incrível para a baia de Guanabara, permitindo observar também famosos pontos turísticos como o Cristo Redentor e o bondinho do Pão de Açúcar. No vídeo vemos como o magma brota a uma distância crítica. Enquanto o aparelho se aproxima da superfície da cratera, a gravação termina de uma maneira abrupta, quando o drone é queimado por jatos de lava. O fotógrafo islandês assegurou em sua página do Instagram que conduziu o dispositivo à cratera intencionalmente e que o seu drone acabou fundido. O fotógrafo italiano Alessandro registrou impressionantes imagens em alta definição da cratera de Darvasa, com a ajuda de um drone. As temperaturas dentro da cratera podem atingir até mil graus, razão pela qual o drone não pode se aproximar muito deste poço gigante. O poço é um dos lugares mais pirotescos do mundo, situado no deserto de Karakum, no Turcomenistão, a Porta do Inferno segue sendo uma fonte de mistérios. Um homem criou um boneco com a aparência de dementador e acoplou nele um drone. Assim, o boneco conseguia voar por cima da cabeça das pessoas. A ideia foi inspirada na paixão de suas filhas por Harry Potter e no medo que elas sentem dos dementadores, que são criaturas das trevas que se alimentam da felicidade humana. A invenção assustou e divertiu a vizinhança e repercutiu na internet. As imagens que vemos neste vídeo são certamente tristes. Na sequência, vemos a passagem solitária de Kiska, uma orca, a última de um parque temático que viveu isolada em cativeiro por mais de 10 anos. Para ser mais exato, a orca estava em cativeiro desde 1979, a última no parque Maryland a sobreviver a todos os seus companheiros de tanque, incluindo seus cinco filhotes. Maryland era um zoo temático e parque de diversões em um tárrio, onde Kiska passou a ser conhecida como a orca mais solitária do mundo, aquela que vive em condições equivalentes à tortura. A orca já não está mais entre nós, infelizmente. Este vídeo mostra a construção de vários castels, ou seja, castelos feitos de pessoas, durante uma competição que ocorre a cada dois anos na cidade de Tarragona, na Espanha. Essas verdadeiras torres humanas são compostas pelos castelers, algo como castelheiros, e vence o grupo que construir o mais alto e intricado castel. Os castelers se reúnem na Praça de Touros da cidade, que foi totalmente remodelada para receber a competição. E claro, além de muita força, equilíbrio e precisão, somente os mais leves e pequeninos podem desfrutar da incrível vista do alto de uma das torres humanas. Na década de 1920, o governo dos Estados Unidos construiu centenas de grandes flechas de concreto em todo o país. O objetivo das flechas era orientar à noite os pilotos pioneiros no sistema de correio aéreo do país. Cada flecha tinha uma torre de 15 metros construída no meio da flecha, com um holofote brilhando sobre ela para que os pilotos pudessem vê-la claramente do ar. Cada flecha tinha cerca de 21 metros de comprimento e apontava para a próxima cerca de 16 quilômetros de distância. Cabras e bode habitam as regiões montanhosas. Ok, tudo bem. Eles devem subir e descer alguns morros diariamente. Você deve ter pensado. Acontece que esses animais não apenas sobem e descem, mas escalam e se penduram em locais em que o ser humano não conseguiria nem chegar perto sem o auxílio de cordas ou mosquetões. O piloto de drones de corrida Vigokok, com muita habilidade, enviou a sua máquina voadora para perseguir Valkyria, uma montanha-russa no parque de diversões Liseberg, em Gotemburgo, na Suécia. A atração é considerada a montanha-russa mais alta e mais longa de toda a Europa, mas o drone seguiu-a de pertinho e conseguiu capturar imagens absolutamente incríveis do passeio de uma forma nunca vista antes. Em 2012, a ponte de Aizai foi construída na China e se tornou uma das estruturas suspensas mais altas do planeta. Desde a sua inauguração, o local é escolhido como ponto de visitação por turistas de todo o mundo, que se encantam tanto pela altura quanto pela estrutura do modelo. O vídeo que você vê foi divulgado e chamou a atenção por mostrar a ponte de Aizai em meia-nuvens. Feitas por um drone, as imagens nos dão uma noção bem específica da grandiosidade da estrutura e da paisagem ao seu redor. E aí, teria coragem de fazer uma visitinha? Alguns quilômetros ao norte de Manila, capital das Filipinas, se encontra um dos mais estranhos cemitérios do mundo. Os caixões são pendurados nas montanhas e ficam lá, na vertical. A bizarrice é um atrativo turístico da cidade de Sagada, mas também uma tradição cultural. O cemitério envolve exatamente o que você está pensando, dezenas de caixões pendurados nas rochas locais. O céu da cidade de Zuhai foi iluminado por um balé de drones. O espetáculo foi montado para agradecer médicos e enfermeiros que foram enviados à Ubey para combater a pandemia que assolou o mundo. Trezentos drones apresentaram um espetáculo de luzes e imagens para os profissionais. Entre fases de agradecimento e imagens, uma chamou a atenção. Um profissional da saúde removendo a máscara de proteção. A cada monção, o subcontinente indiano se transforma em uma terra de maravilhas naturais. Um fenômeno de monção tão impressionante é a caixueira reversa que ocorre ao longo dos guetes, uma série de colinas escalonadas com vales ocidentais do país. Em aparente desafio às leis da física, o fluxo de água toma um curso ascendente contra a força da gravidade. O fluxo reverso da água ocorre quando uma catarata desce em direção ao corpo do rio e fortes ventos de monção empurram um grande volume em sua água para cima. Samalo é uma cidade turística conhecida por ser uma das cidades mais expostas às variações das marés, com um nível do mar que pode subir até 13 a 15 metros. Vídeos mostrando ondas assustadoras viralizaram nas redes sociais. Ignorando o alerta das autoridades e dos especialistas que pediram para todos evitarem a região, um caçador de tempestades resolveu arriscar a vida para filmar um poderoso fenômeno climático que se formou em Alberta, no Canadá. Uma forte tempestade se formou na região, de acordo com as autoridades meteorológicas, produzindo chuva de granizo e ventos cada vez mais fortes, que varreram as cidades destruindo prédios e matando pessoas e animais. Lago Hillier foi descoberto no início do século XIX, em 1802, pelo pesquisador e explorador britânico Matthew Flinders. Ele dá nome ao pico mais alto da ilha, no qual subiu e avistou o curioso Lago de Águas Rosadas, sendo responsável pelo primeiro registro do lago com água cor-de-rosa. A título de curiosidade, Flinders batizou o lago com o nome de William Hillier, um membro da equipe que havia falecido de desenteria durante a expedição. O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul da Turquia e parte da Síria em fevereiro deixou rastros de destruição em diversos locais da região, inclusive nas estradas. A tragédia abriu crateras enormes em uma importante via. Nas imagens, é possível ver buracos enormes que chegam a dois metros de profundidade e grande parte do asfalto levantado. Dezenas de veículos que estavam na pista no momento do tremor tombaram e entraram dentro das rachaduras criadas pelo abalo sísmico. Era 2005, quando Frabosa Sotana, uma pequena cidade piemontesa, que vive basicamente do turismo de inverno, ganhou um hóspede horrendamente fofo, Gigante Rosa, um coelho de 60 metros, morto, no alto de uma colina com as entranhas à mostra. Teria caído do céu e se espatifado na colina? Foi empurrado por uma criança maligna de 200 metros de altura? Vai saber, né? Coisa de artista. A obra era uma instalação do coletivo austríaco Gelitim, que passou cinco anos tricotando a carcaça e as tripas da criatura, que foi recheada de feno e papel higiênico para ganhar corpo. O trânsito na Índia é uma questão à parte, né? É sempre muito importante lembrar que o país tem 1,4 bilhão de habitantes, e essa gente precisa, como todo mundo, andar pra lá e pra cá. As maiores cidades da Índia, Mumbai e Delhi, tem enorme contingente populacional, tal como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, há muitas outras cidades indianas que já ultrapassaram a barreira do milhão de habitantes, o que amplia o problema do trânsito não só nas grandes metrópoles, mas também nessas muitas cidades consideradas de médio porte. Esse vídeo é um verdadeiro caos, mas mostra a realidade indiana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal. Além disso, deixe seu joinha e compartilhe com todos que puder, afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente, hein? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!